As sete cartazes são a Deus, é o unicórpolar Liga com todo mundo, pega até uma fechada Olha como ele é mal Esplica a coisa que já sabe, é pagar diferentes coisas Não tem problema, então vem falar comigo, tô Olha como ele é mal Olha como ele é mal Tudo vai mudar, nunca querendo ensinar Eu já tava me comendo antes de você chegar Olha como ele é mal Sente o poder não mais, deixa o casado chupar Na jazz que eu vou sempre, logo a multiscortejar Olha como ele é mal 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 Obrigado.